Olá, está no ar o Resenha Cultural. Nessa edição vamos saber um pouco mais sobre o cartunista brasileiro Maurício de Souza. Maurício de Souza é conhecido por ser o criador da Turma da Mônica. O cartunista cresceu em um ambiente cercado por arte. Ainda criança, mudou-se para Mogi das Cruzes, onde começou a fazer ilustrações para rádios, jornais e comerciantes. Maurício queria trabalhar profissionalmente com desenhos e para conseguir isso, mudou-se para São Paulo, onde começou a trabalhar em um jornal. Em 1959, começou a desenhar histórias em quadrinhos. Sua primeira personagem foi Bidu, um cão que tinha franjinha como seu dono. O cartunista foi criando diversas histórias em quadrinhos e, em 1970, lançou Mônica, que vendeu 200 mil exemplares. Maurício de Souza é membro da Academia Paulista de Letras e também já recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais, entre outras conquistas, em 1998, a Medalha dos Direitos Humanos. Em 2007, a personagem Mônica foi homenageada como embaixadora do Unicef. Essa foi a primeira vez que uma personagem de desenho recebeu esse título. Na mesma cerimônia, Maurício foi homenageado como escritor para as crianças do Unicef. Hoje em dia, suas criações chegam a cerca de 50 países e já teve um bilhão de revistas publicadas. Esse foi mais um Resenha Cultural. Tchau, até a próxima! Legenda Adriana Zanotto